Fala galera do youtube, beleza? Vitor na área, e hoje aqui com mais um vídeo E hoje aqui, mostrando aqui como vender jogadores ou comprar jogadores Um comentário que teve no vídeo que eu fiz de como colocar o FTS em português Ele está aqui embaixo, aqui ó, vaca louca, que diz Pô, ajudou muito, mas como me ensina como vender jogadores ou comprar jogadores Então vamos lá, aqui vai abrir essa página aqui Eu desliguei a musiquinha porque ela tem direitos autorais nela Você vem aqui, modo técnico, quando está seu time E aqui ó, você pode ver aqui ó, que as transferências aqui ó, está fechada A janela de transferências abrirá em 13 semanas Então, para você vender seus jogadores, você vem aqui em gestão do time Clica aqui, para quem não viu, quem não sabe como colocar em português os FTS Vai estar na descrição do vídeo aí Mais nada, dê um like, adiçam os favoritos, se inscreva no canal Quem não é inscrito, para ajudar na divulgação do canal Aqui vai estar o seu time Aqui vai estar o seu time Você vem aqui em contratos e vai abrir essa página aqui Renovar contrato jogador, jogador na lista de transferências, liberar jogador, editar número da camisa Vou só tirar isso daqui ó, tirar jogador da lista Espera aí rápido Aqui Aqui ó, você pode ver que essa folhinha que está aqui do lado dele Desse daqui que está Nigueza aqui, sei lá o nome dele, nome estranho aí Vai estar aqui essa folhinha aqui Que é que eu não renovei o contrato dele, porque eu não queria renovar o contrato Então, eu coloquei na lista de transferências Mas como, vou voltar aqui para vocês ver Mas como a lista de transferências está fechada Não vai ter nenhum time que vai fazer essa proposta para ele Então Você vem aqui, clica no jogador que você quer E vem aqui, jogador na lista de transferências E vem sim Aí vai vir essa notinha aqui de dinheiro aqui Do lado do nome dele Beleza Fazendo isso, se você quiser tirar, você vem aqui Clica no jogador e vem aqui tirar da lista de transferências Se você liberar o jogador Você vai ter que pagar igual aqui ó Eu tenho que pagar uma multa Por causa que eu vou Eu vou liberar ele Sem ele rescindir o contrato Eu vou ter que pagar aí 32 mil Então não Só coloca aqui só na lista de transferências Beleza Então aí vamos para o próximo vídeo como comprar aqui Então Então galera Como é que eu faço para comprar? Para você comprar Você tem que vir aqui em transferência Vai clicar aqui em transferência Mas como ela está fechada Não vai ter como você comprar Jogadores Entendeu? Quando ela estiver aberta Você clica aqui em transferência Vai estar lá Vai estar lá um tanto de negócio lá Qual posição você quer comprar De qual time você quer comprar Valor E tal O que você vai ter que comprar Quando ela estiver aberta Eu vou julgando aqui Quando ela estiver aberta Eu faço um vídeo mostrando De como comprar Beleza? Então falou Espero ter ajudado você Vocês E não esqueça de dar um like Aqueles joinhas Mete o dedo aí Que isso daí vai ajudar muito Mete o dedo nisso daí Vamos bater recorde aí De joinha aí Então Falou E até a próxima Fui